Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença, fica comigo até o final, eu volto já e te aguardo. Palavra das Quinze já está no ar. Muito obrigado pela tua presença, é sempre uma alegria poder estar transmitindo a Palavra ao teu coração. Você que já está aí comigo, se é bem-vindo, continua comigo até o final, porque Deus tem mais nesta tarde. Você que já está interagindo, compartilhe esta Palavra e com certeza o seu trabalho não será em vão no Senhor, porque Deus é poderoso para retribuir a obra do Senhor. E Ele se alegra daqueles que fazem parte do Evangelho ou da evangelização. Queridos, eu quero dar continuidade, eu estou lendo Gênesis capítulo de número 1. A gente já passou o Gênesis, já passou o Êxito, o Levítico, o Número, o Deuteronômio. Mas quando eu iniciei falando da Bíblia, eu comecei a partir do versículo 12 de Gênesis. E agora a gente está começando aqui no capítulo 1 e pretendemos ir até o capítulo de número 11 de Gênesis. Eu disse, no último vídeo que a gente fez, foi no versículo de número 1. E eu também mencionei que do versículo 1, 2 para o versículo 3, foram muitos anos. E anos que nós não temos como mensurar quantos anos, estou falando de milhões. Então, nós não temos como mensurar quanto tempo durou para acontecer algo dentro do capítulo 2 ou capítulo 3. E hoje eu quero falar sobre o capítulo de número 3, aonde diz assim. Disse Gênesis, haja luz e ouve-se luz. Disse Deus, haja luz e ouve-se luz. É interessante que esta luz, que o Senhor diz haja luz, é a luz, é a luz do próprio Deus. E para tanto eu quero citar alguns versículos da Bíblia, que traz essas afirmações objetivas, bem categóricas, para nós entendermos um pouco do livro sagrado. Eu quero já aqui nesta introdução dizer que tudo isto implica a nossa crença. porque se você não crê na Bíblia, nada do que você está ouvindo tem alguma validade. Porque a Bíblia é a verdadeira, é a inerrante palavra de Deus. Então, quando você crê na Bíblia, você crê no que a Bíblia está dizendo. A carta do apóstolo Paulo, segundo livro, segunda carta do apóstolo Paulo dos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim o texto sagrado. Pois, Deus que disse, pois Deus é quem disse, das trevas resplandece, ou resplandeça a luz. Quem disse isso foi Deus. Porque nós, lembro do capítulo 2, que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Porque assim, a trevas, ela não resiste à presença de Deus. Por mais escuro que esteja a sua vida, por mais complicado que você não está tendo visão nenhuma, às vezes você não está conseguindo entender se é para a direita, se é para a esquerda, ou se é para a frente, ou se tem que voltar. Sabe aqueles momentos que parece que está tudo escuro na nossa visão, no nosso pensamento? Esse momento mais difícil é o momento certo, é o momento promissor de fazer um grito, de dar um grito, de clamar. Porque haverá sucesso quando você busca a presença de Deus. Isso tudo é falta da presença de Deus. E quando Deus chega à luz de Deus, porque Deus é a luz, então a luz clareia tudo. O que é trevas, se vai. Então a Bíblia está ensinando, desde o princípio, a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E no capítulo, e no versículo 3, o Senhor diz, haja luz. Eu gosto de ver esse texto, eu gosto desse versículo 3, porque eu aprendo que, antes de Deus dizer, haja qualquer outra coisa, ele diz, haja luz. Porque sem a luz, nada se faz. Então é necessário a luz. Então ele começa dizendo, haja luz. Para começar, depois, haja outras coisas. Para iniciar tudo. Primeiro ele pediu a luz. E deixa eu te falar, às vezes as coisas não têm dado certo. Às vezes as coisas não têm andado. Às vezes as coisas não têm desembaraçado. Não seria por falta de começar certo. Começar. Como deve começar. Começar como, pastor? Começar dizendo, haja luz. Porque depois que entra a luz, você sabe aonde você pode tocar. Você sabe aonde você pode. Por onde você pode. O que é que você deve. O que é que você pode pegar. Então quando for começar alguma coisa, a primeira coisa que precisa ser pensar, haja luz. Porque quando tem luz, a gente não erra. Quando tem luz, a gente não tropeça. Quando tem luz, a gente enxerga o caminho. Quando tem a luz, a gente enxerga decisões. Onde tem a luz, tem paciência. E a gente suporta a situação. Então o que Deus nos ensina aqui no princípio? Que antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Que antes de qualquer coisa. Você pode ter dinheiro. Você pode ter uma grande sabedoria. Ser um intelectual. Você pode ser um experto naquilo que você executa. Mas tudo que for começar. É necessário que tenha luz. Apreendendo com a Bíblia. Primeira coisa. Tem que ter a luz. E o texto diz. Disse Deus. Haja luz. E aqui, meus queridos irmãos. Eu aprendo bastante. Muitas vezes a gente bate em lugar errado. Muitas vezes a gente bate em porta errada. Muitas vezes a gente entra por caminho errado. Entra por portas erradas. Adquire companheiros erradas. Adquire companhias erradas. Por quê? Porque não temos visão. A visão só vai existir. Se diante de você estiver a luz. Continua o texto. Pois Deus disse. Das trevas resplandece a luz. E o que que aconteceu? Ele mesmo brilhou em nossos corações. O próprio Deus. Brilhou. Então, a luz mana de Deus. O próprio Deus brilhou. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento. Então, Deus iluminou o nosso ser. A nossa vida. A nossa mente. Para o conhecimento da glória de Deus. Na face do Cristo. Então, iniciou com a luz. Sem a luz, não chegaremos em lugar nenhum. Primeira coisa. Haja luz. Se tiver luz. Se tiver luz, você vai enxergar se você deve ir ou não. Se você deve dizer sim ou não deve. Mas, para isso, precisa ter luz. O conselho desta palavra, a palavra das 15. Para o teu coração é, não faça nada, se estiver nas trevas. Porque você pode tropeçar. Porque você pode tropeçar. Porque você não vai ter visão. Mas, clama. Haja luz. Haja luz. Para que eu enxergue para onde eu vou. Para que eu entenda para onde eu vou. Para que eu possa ver o que está do outro lado. Haja luz. Haja luz. Haja luz. Porque quando há luz, há revelação. Aleluia. A luz revela. Porque a luz é Cristo. É o Espírito Santo. E ela revela dentro de nós. E a gente, ela mostra em sonho. Ela nos dá tranquilidade. Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz. A quem temerei? A luz é companhia. A luz é proteção. A luz é amparo. A luz é alegria. A luz é a paz. A luz é o sustento. A luz é a alimentação. A luz faz bem para a pele. A luz faz bem para o físico. A luz faz bem para a alma. Tenha luz na tua vida. Tenha luz no teu coração. Tenha luz dos seus negócios. Tenha luz no seu trabalho. Tenha luz na sua academia. Tenha luz na sua escola. Tenha luz no seu casamento. Tenha luz na sua família. Tenha luz no meio dos seus. terá luz no nosso�os. Tenha luz no meio dos seus. Tenha luz na sua presença. Terá luz na sua presença. Tenha luz no seu coração. A luz é que brilha o caminho. A luz é que mostra o caminho. Glória a Deus. a luz brilhou e trouxe iluminação para o nosso conhecimento eu disse que a luz faz com que nós podemos discernir entre o que é vida e o que é morte o que é espírito e o que é carne quem dá esse esse privilégio quem dá essa prerogativa quem dá essa virtude é a luz então tenha luz no seu coração tenha luz na sua alma para você vencer todas as barreiras ande na luz glória a Deus ele é o provedor da luz Deus é o próprio da luz das trevas resplandece a luz ele é a própria luz ele mesmo se apresenta como a luz lembra de João capítulo 8 verso 12 Jesus dizendo eu sou a luz do mundo aí você faz uma conexão evangelho de João capítulo 8 e versículo 14 versículo 12 eu sou a luz do mundo Jesus dizendo isto para uma multidão eu sou a luz do mundo então para quem foi que Jesus que Deus disse em Gênesis capítulo 1 versículo 3 ele disse haja luz para que foi esta luz aqui para clarear o mundo essa luz aqui não foi o luseio o sol a lua as estrelas não isso foi só no quarto dia os luseios sol lua estrelas para clarear para fazer a separação de noite e de dia foi só no quarto dia que Deus chamou esses esses astros aqui não aqui ele fala de Jesus haja luz para iniciar todas as coisas do mundo haja luz e aí Jesus confirma em João capítulo 12 eu sou a luz do mundo parece que ele está dizendo lembra de Gênesis capítulo 1 versículo 3 quando meu pai diz haja luz ele falava exatamente comigo e eu brilhei e as trevas se desfez e clareou e aí Deus começou a fazer a fazer a fazer então ele diz eu sou a luz do mundo quem está dizendo isso é Jesus Cristo eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas também terá a luz a luz da vida deixa eu te falar uma coisa não deixe esta luz não deixe de seguir esta luz ele diz ele declara muito certo quem me segue nunca andará em trevas então você quer ter a luz constante contigo segue Jesus segue Jesus segue Jesus segue Jesus que você sempre terá luz nunca andará em trevas mas terá luz da vida que é Jesus Jesus eu sou a vida palavra das 15 para o teu coração não deixe as trevas te invadir não deixe as trevas te submergir mantenha conserve a luz na tua vida seja seguidor fiel com o Senhor fiel de Jesus segue Jesus palavra das 15 para o teu coração tenha luz constante na sua vida muito obrigado pela tua presença que Deus te abençoe que Deus te abençoe a tua casa a tua vida em todas as áreas na vida familiar na vida física que Deus visita o teu o seu corpo puro e completo agora da cabeça aos pés em nome de Jesus se há algum lugar alojado alguma enfermidade sai agora na autoridade do nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida uma saúde física completa ó Deus começa a visitar a cabeça pescoço tronco começa a visitar o corpo por completo Senhor faz Senhor uma visita hoje dá saúde Senhor com teus filhos em nome de Jesus Cristo recebe esta ministração que a luz possa visitar o teu interior nesta tarde e te dar vitória te dar uma cura perfeita para a glória do nome do Senhor estarei orando por você querido Deus e bondoso Pai no nome de Jesus eu quero te louvar meu Deus por esta tarde por esta mensagem pela vida Senhor de cada um que está me acompanhando me seguindo me ouvindo neste momento Senhor seja o teu nome adorado glorificado para tudo sempre no nome de Jesus aceite a Senhor a minha oração 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 a minha oração